Hoje Aquele que tocar nas águas, carado vai ser E aquele que não acredita, vai te converter Quando Deus derruba as muralhas, com um assopro joga tudo ao chão Também cura todas as doenças, pois todo poder está em suas mãos Terra e mar foi Ele quem criou, porém o céu é sua habitação Para nos mostrar que Ele é o Criador, que somos feitura de suas mãos Hoje aqui um milagre vai acontecer O gosto vai sair andando, que o cego vai ver Aquele que nunca ouviu, hoje vai ouvir E aquele morto na fé, hoje vai reviver Só que Deus derruba as muralhas, com um assopro joga tudo ao chão Também cura todas as doenças, pois todo poder está em suas mãos Terra e mar foi Ele quem criou, porém o céu é sua habitação Para nos mostrar que Ele é o Criador, que somos feitura de suas mãos Para nos mostrar que Ele é o Criador, que somos feitura de suas mãos